Fala pessoal, beleza? Aqui é o Juliano do canal Leigagem FC. Se você está nesse canal pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva no canal e também, como de sempre, nos siga nas outras redes sociais, o Facebook, o Instagram, todos os links estão na descrição e também entre no nosso grupo do WhatsApp para comentarmos mais sobre MMA e nosso conteúdo aqui. Então, pessoal, passando aqui agora para comentar o card do ONI, ONTNT2, o evento que vai acontecer na quarta-feira, às 9 horas da noite, como o primeiro ONI, ONTNT2, eles estão priorizando mais o público norte-americano e vou mostrar aqui para vocês o card inteiro e conversar se vale a pena ou não assistir. Então, bora lá, pessoal. Vamos aqui. Na primeira luta, então, teremos o americano Michael Chameli contra o japonês Shibuya Kamiko. Dando uma olhada aqui no cartel dos dois, aí o japonês está 11-1 no cartel e o americano 7-2. A última luta aí do japonês, ele venceu aí o brasileiro jiu-jiteiro Bruno Pussi, marido da Angela Lee, campeã da peso átomo aí, que o irmão dela vai lutar na luta principal deste card. E o seu adversário, Michael Chameli, vai estrear no ONI aí, vem de três vitórias seguidas. E próxima luta, então, agora, o chinês Wang Shuyu vai enfrentar o sul-coreano Kim Kyu-sung. Vamos aí dar uma olhada na ficha dos lutadores. Aí o chinês está 11-4 no MMA, cartel relativamente bom. Porém, aí, até agora, lutou só na China, aparentemente, vai estrear no ONI. E a sua última derrota foi para o brasileiro Felipe Maia. Já o sul-coreano está em cartel 10 vitórias, 4 derrotas, até parecido. E já não vem de derrota aí para o Yuwa Wakamatsu, lutador que já enfrentou o Demetrius Johnson e também já perdeu com o GG Austáquio, ou seja, já perdeu para dois caras tops da divisão, e vai vir para se recuperar nessa luta. Então, próxima luta agora. Agora, outro japonês, o Yushuki Nakahara, vai enfrentar aqui o atleta da Mongólia, Shinek Takazuasa. Desisto desse nome. Vamos, então, analisar aqui. O japonês tem cartel 14 vitórias, 5 derrotas. Vem de uma vitória e uma derrota aí para o Gary Tonon. Então, cartel relativamente bom, já está no One há 3 rodadas. E o atleta da Mongólia, é, tem um cartel muito bom, 6 vitórias, 2 derrotas. Porém, é, porém vem de uma sequência boa aí, de 4 vitórias seguidas, todas no One Championship. E como vocês podem ver, nesse card, muitos nomes asiáticos aí. O One Championship sempre tem um público muito forte na Ásia mesmo, onde eles são sediados em Singapura, porém, eles pegam atletas de cada país da Ásia. E tem uma audiência ali, acredito, de, muito geral ali, todos os países ao redor. Então, próxima luta aqui agora, disputa de cinturão aí entre o Christian Lee contra aí o russo Timofi Nasticuk, 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 ah, existe também esse nome. Christian Lee aí, para quem não sabe, é um atleta da família ali, que tem ele e a sua irmã no One Championship, que são campeãs, e tem a sua, e a irmã mais nova deles, a Victoria Lee, também está chegando na parada. Para quem não sabe, aí, essa família, é, um dos irmãos aí nasceram no Canadá, de pais chineses, e de Singapura, e a mãe deles é da Coreia do Sul, ou seja, uma mistura de nacionalidades, porém, eles logo cedo, pelo que eu vi, já migraram para o Havaí durante a infância, e cresceram por lá mesmo. Até achei que, aqui nos sites, iam colocar que o Christian Lee representaria os Estados Unidos, como, acho que eu olhei esses dias em algum lugar, estava escrito isso, mas colocaram o Singapura aí, então, está tudo certo, já que o evento é de Singapura também. E já o russo aí, o Timofi, foi o cara que recepcionou o Ed Alvarez no One Championship, com aquele nocaute no primeiro round, vem de duas vitórias seguidas, acredito que mereça bem essa disputa de cinturão, porém, deve ser o Zebra aí mesmo contra o Christian Lee, um atleta muito talentoso, e acredito que vença. E já na luta principal, aí, uma luta de Muay Thai, é como, igualzinho semana passada, depois da disputa de cinturão no MMA, a luta principal foi de Muay Thai, a americana Janet Todd vai enfrentar aí a norueguesa Annie Leane Hostich. Então, aí, já que o evento é nos Estados Unidos, com certeza aí, colocaram na luta principal uma americana. Não sei se foi bem por essa lógica. Então, é isso aí, pessoal. Esse evento vai a pena ou não assistir? Bem, eu como sou fã assíduo de MMA, louco, vou assistir com certeza aí, mas, pra quem é um fã esporádico, mais ou menos, acredito que só a luta do Christian Lee seja importante ver mesmo aí, que é um atleta muito talentoso, todos da família dele são muito talentosos. Então, é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like, comenta, e é nóis, valeu, falou! E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,